Olá meninas, tudo bem? Acabei de receber uma caixinha surpresa Uma caixinha super especial E eu resolvi abrir aqui em vídeo com vocês Caixinha que tem como nome Kit especial da Macrylan Vocês imaginem minha surpresa e alegria Quando eu recebi essa caixinha em casa Até porque a Macrylan é uma marca bem conhecida Eu acho que a maioria das meninas que eu tô conversando aqui Já conhecem ou já ouviram falar Não vou dizer que foi o primeiro pincel que eu comprei Então eu tenho lá minhas dúvidas Mas foi com certeza um dos primeiros Que eu encontrei e adquiri E assim como na época até hoje a marca Mantém seu preço acessível, mantém qualidade Então receber uma caixinha dessa Me traz uma grande satisfação, alegria E muita gratidão com certeza por vocês Que devido a essa companhia A esses likes, comentários Essa interação que nós temos As marcas acabam nos descobrindo Acabam encontrando tudo, beleza? Enviando esse meme e uma cartinha Vou ler resumidamente pra vocês Porque cartinha é algo que de fato Tem muita importância também Querida Rita, a Macrylan nasceu em 2009 Então pra quem não sabe a data Já tá aqui essa informação Com o objetivo de comercializar produtos de qualidade A preços acessíveis Temos conseguido atingir esse objetivo Com muito trabalho e dedicação de nossos colaboradores Em todos os níveis Com imensa alegria que enviamos alguns dos nossos produtos pra você Acompanhamos o seu trabalho de perto E a notável carinho que você tem com o canal Além de sempre testar, elogiar e indicar diversas marcas para suas seguidoras Nosso objetivo é que você conheça melhor os nossos acessórios E divulgue aos seus colegas e pessoas que acompanham o seu trabalho nas redes sociais Desejamos muito sucesso pra você e para seu blog Obrigada Macrylan Tô deixando bem claro, tá gente? Esse tipo de vídeo a gente faz por livre e espontânea vontade A marca coloca esse detalhe nos seus releases Isso é totalmente normal, natural Mas é uma coisa que a pessoa faz se quiser Eu continuo mantendo o meu posicionamento de sempre Quando eu vejo algo que eu tenho certeza que vocês vão gostar E que pra mim é muito satisfatório compartilhar E compartilho com vocês como eu tô fazendo agora Como não poderia ser diferente A gente comentou de pincel E eles enviaram oito pincéis da linha Max É a linha mais profissional da marca A linha essa que tem feito bastante sucesso Inclusive tem algum dos pincéis Não a coleção completa Vou abrir aqui pra ficar melhor pra gente poder conferir Eles enviaram o pincel 07 Pincel de blush Inclusive esse pincel aqui eu já tenho As cerdas são super macias desses pincéis, né? Ela é muito boa mesmo Como ele é bem fininho Eu gosto de aplicar iluminador e contorno com ele Gente, se vocês estiverem escutando bastante grito É grito de crianças brincando Como é época de férias é super natural Então tentem desconsiderar Também na caixinha o A14 É esse pincel duo pra sobrancelha Tem a escovinha pra preenchear Essa parte pra preencher Também tem esse pincel e adoro Porque ele é super prático Veio também o A20 É o pincelzinho língua de gato Que eu não tenho Mas eu tô pensando já em aplicar corretivo Até centralizar pó Deixa eu ver o que mais Aplicar Prime Pode ser Hoje em dia eu não me sinto muito confortável Aplicar base com esse pincel Mas pra corretivo é perfeito Enviaram também o A28 pra esfumar Esse aqui também já conheço É um pincel de esfumar bem grandão Com certeza você consegue esfumar muito bem Dar um acabamento bem legal no seu esfumado Mas ele também é perfeito pra aplicar iluminador Tamanho ótimo, maravilhoso Você consegue esfumar depois Você tá no livrador Enfim Aqui no nariz também Também o A11 Ele se encaixa muito bem aqui no conca Você consegue marcar esfumar o conca Porque ele é perfeito e muito macio Esse eu já não conhecia Que é o A02 Pincel chanfrado grande Olha Esse aqui é muito Grandão mesmo Olha o tamanho desse aqui Enorme Acho que seria perfeito Pra aplicar pó solta Até pó compacto mesmo O A18 eu também não conhecia Pincel para contorno Tem esse corte reto Ó Super macio também Porém ele é chanfrado E tem esse corte bem retinho Aplicar tanto produto em pó Quanto cremoso Quanto em creme Depositar o contorno E depois esfumar Gente, as crianças estão gritando muito Ó E por último O pincel Curvado para delinear A24 Então a ideia desse dobradinho É apoiar o dedo Ó Você ter mais firmeza na mão E puxar o gatinho Fazer seu delineado E eu já tive um pincel desses De outra marca Gostei bastante Vou testar esse daqui também Pincel acabou Agora a gente vai para os acessórios Lixa unhas profissional Lixa branquinha Veio essa lixa maior Que eu acredito ser pro pé Ou pra unha, né? Veio esse par de cílios postiços Ele é bem compridinho Parece ser bem velhinho E é de material sintético Mas eu não testo Vou ver se fica legal no meu olho Falando em cílios postiços Veio a cola Cola para cílios postiços Só que na cor preta Eu adoro a versão branquinha Que inclusive acabei com ela A única coisa que não me agrada muito É que é a prova d'água E pra tirar o restinho de cola É terrível Você tem que ter paciência E insistir um bocado Pra quem procura uma cola super resistente Principalmente pra festa Eu acho que essa é uma boa opção Veio também uma pinça Pinça de uso profissional Vai ajudar bastante Pra segurar os cílios postiços Que eu particularmente gosto De segurar os cílios E ficar assim Balaçando pra secar a cola Veio também um espelho de aumento Super espelho de aumento Olha Dá pra ver todos os detalhes Os poros Então Esse pacotinho de lence demaquilante Com 25 lencinhos Bem pesado Eu já acredito eu Que seja bem úmido Esse é um produto Que eu não conhecia Eu nunca tinha usado da marca Inclusive vou até tirar Essa maquiagem com ele Pra conhecer E veio uma esponjinha Esponja tridimensional Maceia e praticidade Olha o formato dela Bem diferente né Ó Pra aplicar o corretivo aqui assim Eu acho que vai ser legal Né Base eu não sei Porque é bem pequenininha Essa parte Esses foram os produtinhos Da caixinha especial Da Macrylan Com certeza vão usar bastante Pra mim foi um prazer Compartilhar por aqui Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou já sabe né Clica aqui no gostei Pra saber que você gostou E a gente se vê no próximo vídeo Um grande beijo Fique com Deus E obrigado pelo carinho Tchau tchau